...dessa vez uma mesa de 1,40m de largura por 3,5m de comprimento, tampa machetada Fala comigo bebê, isso aqui é pra você fazer uma média da sua casa e de repente você tem uma área grande Que eu chamar aí sogra, soura, o trembão é sogra É que esse parente, tem até que esse parente que tá distante da gente, que nem lembra mais que a gente existe Mas com a mesa dessa você consegue até fazer uma média, entendeu? É um negócio muito top galera, olha pra vocês verem Pés satélite, uma mesa aí pra durar muitos e muitos anos aí com certeza, tá bom? Sem contar o preço dessa mesa, às vezes vocês verem o tamanho dessa mesa Assim, rapaz, mas é que esse negócio é caro? Eu não vou falar no vídeo aqui não, porque ó, vou ser sincero pra vocês Falei com o patrão que tá doido já Faz uma cotação gente, chama nós aí no WhatsApp, nas redes sociais aí, arroba o seu móvel de madeira Faz uma cotação pra vocês verem galera É, não é propaganda não, o negócio é bom Viu? Uma mesinha de centro aqui também, ó Pelo uns 15 Um metro e sessenta A moça vai colocar um espelho aí no meio Muito top, fechou? Valeu galera, até a próxima Tchau 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 Tchau